Olá, para você que acompanha a programação da TV Unesp, uma empresa filha da Unesp em Botucatu, que tem entre os seus fundadores ex-alunos da universidade, tem feito um trabalho essencial ao dar o destino mais adequado a toneladas de lixo orgânico produzido na cidade. É a Ciclo Limpo, que há mais de cinco anos tem produzido adubo de alta qualidade a partir de restos de frutas, verduras, legumes e outros materiais descartados por dezenas de clientes que aderiram ao projeto. As cascas e outras partes dos alimentos que não são aproveitadas no preparo dos pratos neste restaurante saem da cozinha e vão direto para este tambor, que fica bem ao lado. Uma vez por semana, no dia e horário agendados, o André estaciona a Kombi, entra, deixa novos tambores, retira os cheios. Ele também entrega o brinde do mês, neste caso um saquinho de adubo orgânico e uma mudinha de tempero. Tudo é muito rápido e prático. A gente quer trazer uma solução, no melhor sentido da palavra, para o restaurante. Então, a gente já faz um acordo prévio com eles, em que eu chego, já sei aonde eu vou entrar, a porta já está aberta, já levo os tambores limpos, trago os tambores cheios. E, no máximo, eu cumprimento alguma pessoa, a não ser que eles tenham alguma dúvida e me parem. É só isso, a gente entra e sai rapidinho, não interfere no dia a dia do trabalho deles. Só traz a solução mesmo do afastamento do resíduo orgânico adequadamente. Desde o início do restaurante, a gente sempre pensou na sustentabilidade. Então, todo o lixo que a gente produz, a gente recicla. E, dessa forma, foi que a gente encontrou o ciclo limpo, para poder também dar para o orgânico o fim adequado. Dali, o André parte para outro bairro de Botucatu. A próxima parada é nesta residência. Ele toca a campainha e logo é atendido pela dona Maria Luísa. André recolhe os resíduos, pesa, entrega o adubo e está pronto para seguir. O brinde, rapidamente, vai para os vasos que a bióloga mantém com tanto zelo. E toda essa comodidade, claro, agrada. A gente come muita verdura, muitos legumes e sempre tem cascas desse material. Então, isso é muito simples. A gente, inclusive o lixo da rua mesmo, ficou um lixo mais seco, muito menor. E esse fato de vir buscar na casa, isso é muito importante. Porque como é que eu iria fazer isso se eu não tivesse uma equipe que viesse buscar? Para onde eu ia mandar, eu teria que levar. São cerca de 40 locais visitados diariamente pelo André. Sempre em dia diferente ao da coleta de lixo comum realizada pela prefeitura naquele bairro. Todos os resíduos vão para esta área pertencente ao Laboratório de Resíduos Sólidos e Compósitos da Unesp em Botucatu, que fica na Fazenda Experimental Lageado. Foi aqui que nasceu, há pouco mais de cinco anos, a Ciclo Limpo, empresa que faz compostagem para transformar resíduos orgânicos da cidade em adubo nutritivo. A Unesp tem um papel fundamental no nosso negócio. Primeiro na minha formação, como eu falei, eu sou biólogo e egresso aqui da Unesp. E aí eu voltei para fazer um mestrado depois de quase 15 anos de formado, com interesse em trabalhar já com a compostagem. E aqui em Botucatu encontrei um professor, que é o Alcides Leão, que trabalha com resíduos há muitos anos. E não só aceitou a minha proposta de projeto para trabalhar com compostagem, como abriu as portas de uma estrutura que ele tem aqui dentro, no Laboratório de Resíduos Sólidos e Compósitos, que é essa área de compostagem, onde a gente faz a compostagem desde então. Então a gente, hoje é uma empresa filha da Unesp, e que a gente conseguiu crescer, tem conseguido desenvolver um bom trabalho, muito por essa parceria que a gente tem hoje com a Unesp. Desde então, o que antes mal ocupava parte das baias, atingiu um volume tão grande que hoje forma essas leiras no chão. E elas não param de crescer. Já são cerca de 220 clientes que pagam uma mensalidade variável, de acordo com o volume e a frequência da coleta, para retirar um total de 12 toneladas por mês de resíduo orgânico de suas casas e empresas. O que significa mais trabalho para o João Paulo Jota. Ele é o responsável por receber os restos de frutas, legumes, verduras e outros materiais que vão virar adubo. Na compostagem é assim, camadas de resíduos orgânicos, matérias secas, como restos de roçagem e serragem se alternam. Este último serve como uma cobertura protetora contra as interpéries e os animais. A cada um mês a gente faz a reviragem do material. Uma vez que a leira ficou pronta e a gente não vai mais alimentar ela, a gente espera um período, um intervalo de um mês, para poder a gente fazer a reviragem do material. Nesse processo de reviragem, a gente permite a entrada de ar, a gente permite com que materiais que estejam mais para baixo, com menos decomposição, vá para a parte de cima e acelere o processo. E fique mais homogêneo todo o material. Com três meses, a gente faz a última reviragem e a hora que o material está pronto para ser usado. A decomposição do material é feita naturalmente pelos próprios micro-organismos, como fungos e bactérias, presentes nos resíduos. Em determinada fase do processo, a temperatura no interior da leira pode chegar a 70 graus. Após o período de cerca de 100 dias, a partir do início da montagem da leira, tudo é transformado em um adubo orgânico altamente nutritivo, livre de metais pesados, tóxicos e patogênicos. Compostagem é um processo circular. Eu compro alimento no mercado ou na feira, faço o meu almoço, gera um resíduo em caminho para a compostagem. A compostagem gera o adubo que volta para a terra, para fertilizar a terra, que vai produzir o alimento que eu comprei, que eu faço o meu almoço, que eu gero resíduo, vai para a compostagem. É um processo circular e óbvio. Nesse processo, esse composto que é gerado, é um composto de alta qualidade agronômica. E por que isso? Os alimentos que a gente come, tem os nutrientes que são necessários à nossa vida. O composto orgânico que vai ser produzido, ele vai trazer esses elementos, através das cascas, das frutas, verduras, legumes, ele vai trazer esses elementos e vai incorporar isso no composto, que vai ter os nutrientes necessários à vida do solo. É um processo natural. Então, a gente faz os parâmetros, a gente faz as análises periódicas do nosso composto, e os seus parâmetros, os seus macros e micronutrientes, estão sempre dentro do que a legislação regula. Por quê? Porque é um processo natural. Apesar de o produto que sai das baias e leiras estar pronto para o uso, a Ciclo Limpo o deixa mais atraente para os clientes. Nesta peneira mecânica, que um dos próprios integrantes inventou, o adubo é colocado para retirar as partículas mais grossas. Mas nada aqui é desperdiçado. Aqui no processo de peneiragem, a gente sai com três produtos. Tem o produto mais fino, que é o composto orgânico. É esse composto que a gente entrega como brinde para o cliente todo mês. Ou também a gente pode fazer a comercialização desse composto em sacos de 50 litros, ou mesmo em bags, que é uma venda um pouco mais a granel. A porção mediana é o que a gente chama de cobertura de solo, que a gente também faz a venda em sacos de 50 litros. E geralmente é utilizado para fazer a forragem em cima da terra nas hortas, em SAFs, sistemas agroflorestais, ou mesmo num vazinho em casa, a pessoa pode colocar por cima, que ajuda a manter a umidade da planta. E por último, a porção que fica em cima da peneira é a porção que a gente retorna para o nosso processo de compostagem. E aquele material, em geral, a gente usa para fazer a base das leiras e a base das baias no início do processo de compostagem. Mesmo com mais de duas centenas de clientes, a Ciclo Limpo sabe que o campo a ser explorado é gigantesco. E quanto menos resíduos orgânicos for para os aterros sanitários e tiver um destino ambientalmente correto, menor é a quantidade de gases tóxicos liberada para a atmosfera. Acho que o sonho é a gente imaginar que todo o resíduo orgânico de Botucatu possa ser compostado, que a gente não envie mais esse material, que é um recurso, na verdade, para o aterro sanitário aqui da cidade. E também que o Ciclo Limpo possa ser uma referência para o Polo Cuesta, para os outros municípios aqui da região, e que a gente consiga ter um Polo Cuesta de compostagem, né? Que todos os municípios consigam e possam se envolver com uma gestão adequada do resíduo orgânico e que a gente possa virar uma referência como região também no estado de São Paulo. O Planeta Terra agradece iniciativas como essa. E aí E aí E aí E aí